O que que o Plankton tá fazendo no Minecraft, cara? Eu vou correr lá pro Cicascudo, senão ele vai me pegar e vai pegar a fórmula secreta. Será que tem alguém pra ajudar lá? Se inscreve aí, rapaz. Por favor, me ajuda aí. Ah, não. O Bob Esponja não tá aqui. O Patrick nem o Lula Molusco. Por favor, não faz isso comigo não, cara. Se inscreve.